Porque os aplicativos, quando a gente desenvolve, nem todos têm senha. Não é porque a gente, como desenvolvedor, esqueceu ou não foi solicitado. Você imagina um telefone celular, você ter senha para abrir o telefone, e senha para cada aplicativo. Haja senha, até porque você colocar a mesma e também quebrou a segurança. Então, há um problema de segurança de informação. Muito cuidado também em você, muita gente coloca muita informação no celular, inclusive outras senhas. Já vi naquela parte do iPhone, que tem a parte de notas, o cara coloca a senha ali. Então, se você perder o telefone celular, a pessoa, além de ter acesso aos seus e-mails, porque já está embutido lá, você não precisa de senha, vai ter acesso a várias outras informações. Então, há uma diferença entre privacidade e segurança da informação. Embora as duas coisas se relacionam em algum momento. Apenas, quando a gente desenvolve um aplicativo, normalmente, a gente, quando vai, o assunto localização é um assunto mais quente com relação à privacidade. Existem outros itens, mas vamos focar em localização, que serve como exemplo. Quando a gente faz um aplicativo e pede a localização, a gente solicita autorização do usuário. Mas o usuário nem sabe sempre o que a gente vai fazer com a localização. Então, há duas questões. A gente é obrigado, pelas regras da Apple, ou mesmo quando a gente faz o aplicativo Android, a gente pede permissão para a localização. Mas, como nem todos os aplicativos têm um termo de uso, ou se tem, ninguém lê com certeza absoluta, a pessoa não sabe para que ela está autorizando dar aquela informação. Então, aí também é uma questão que não está muito bem resolvida juridicamente. O fato de só solicitar a autorização para a pessoa autorizar o uso da localização, se está correto ou não, porque a pessoa nunca sabe. Porque o fato de, por exemplo, o Fora Square ou outros aplicativos é um objetivo meio claro. Mas tem aplicativos que você dá a localização, você não sabe exatamente o que ele vai fazer com essa localização. Então, apenas aí nessa área de privacidade, não é só pedir a localização. O correto seria explicar por que você está usando a localização. Existem algumas tendências, a gente não fez ainda, mas estamos estudando para alguns clientes, é você, quando pedir autorização, fazer um tipo de questionário, que eventualmente até substitui o termo de uso. Para ele ter certeza absoluta que ele está respondendo as questões, por exemplo, porque o termo de uso, a pessoa lê aquilo, não necessariamente ela pode concordar com tudo. Ela está concordando com o termo em geral. Então, ela pode juridicamente alegar, olha, o texto era 40 páginas, no celular é impossível ler, a letra é pequena, ou um erro que se comete muito é ter termos de uso em inglês. A própria Apple, não sei se isso, eu não sou advogado, mas eventualmente é uma questão, você dê uma autorização no termo de uso em uma língua que você não conhece. Então, pode ser inválido, eventualmente, em alguma questão judicial. Então, uma tendência é a gente fazer pedindo autorizações, vou usar a localização para informar informações sobre o trânsito, e dar vários itens para ele ter certeza absoluta do que a gente está usando nessa questão de localização. Com relação à privacidade, esse assunto também é muito polêmico, porque todo mundo tem Facebook, tem LinkedIn, etc, etc. Então, esse assunto de privacidade, hoje é meio, ficou um pouco de lado, porque todo mundo perdeu um pouco a privacidade, no momento que você entra no Facebook, coloca lá, assim, também o Facebook, eu concordo com o que foi colocado de manhã, o brasileiro tem, não sei se você já viu, é muito comum, quantos amigos você tem no Facebook? Tem 500 amigos, ninguém tem 500 amigos, tem 500 pessoas conhecidas. Talvez tenha 50 amigos, 60 amigos. E aí você tem lá a foto da sua esposa, dos seus filhos, informações pessoais, etc, etc, etc. Então, a privacidade já foi, a hora que você tem 500 amigos no Facebook, já foi. E outro problema grave que tem acontecido, a gente tem desenvolvido aplicativos que integram com o Facebook. Então, você está no All Notícias, por exemplo, eu posso me mandar fazer uma interface com o Facebook. Você está... Então, na verdade, todo mundo sabe o que você leu, sabe onde você está, sabe o seu perfil, etc, etc. Então, e o smartphone, ele tem uma característica de quando ele foi desenvolvido, muito forte ligado à personalização, que é um pouquinho diferente da localização. O smartphone, ele é um interessante para efeito de marketing e para efeito de informações da pessoa que o utiliza, porque ele sabe onde você está, ele tem um número único, ele pode saber seu sexo, onde você mora. Então, ele tem uma série de informações. E todos os aplicativos que começam a fazer sucesso, eles têm usado esses tipos de informação, porque é o charme de um aplicativo, de um smartphone, saber quem você é, saber a sua localização. Então, essa questão de privacidade é bastante... A gente tem um aplicativo de nutrição, né, que tem mais de 30 mil downloads hoje na loja. E aí surgiu uma questão assim, a gente tem informação da pessoa com relação a sexo, né, a peso, idade, e também a gente sabe o que ela come todos os dias, porque ela registra diariamente. Aí a pergunta é, isso é uma informação confidencial do que ela comeu? Algumas pessoas andaram mandando e-mail para a gente pedindo senha no aplicativo. Olha, embora esteja no meu celular, meu celular tem senha, eu gostaria de que essas informações estivessem protegidas. Por quê? Porque ela alega assim, olha, o celular está na mesa, certo? Então, se você abrir o nosso aplicativo, tem uma página que tem a idade, tem algumas informações. E se alguém pode pegar o celular e ver a idade, ver o peso, etc, etc, etc. Então, essa é uma polêmica grande com relação à privacidade, não só da autorização, mas do que a gente armazenava. Outra coisa importante nessa questão de privacidade é aonde a gente guarda a informação do usuário, né? Então, tem duas formas, a gente guardar no próprio celular, embarcado, que a gente chama, quer dizer, num banco de dados no celular, ou guardar essa informação na internet. Então, às vezes, quando você coloca alguma informação em algum aplicativo no celular, essa informação não está sendo armazenada no dispositivo, ela está indo para o servidor. E nem sempre o cliente sabe dessa informação também. Às vezes está no servidor, às vezes está no... Então, também a questão de privacidade é saber aonde ele vai guardar essa informação. Porque se ele perder o celular, eventualmente, essas informações estão disponíveis para alguém que vê. Mas se a informação estiver no servidor, eventualmente, ele não tem. Com relação a banco, eu vou rapidamente falar sobre segurança e também a parte de privacidade. Muita gente pergunta o nível de segurança que existe em aplicativos para celulares para banco. É o mesmo problema que existe na internet. Então, os bancos têm um nível de segurança bastante alto. Então, se existe algum problema de segurança em acessar suas informações pessoais, ou informações na sua conta bancária no celular, é o mesmo problema que você tem na internet. Existem vários padrões de segurança, criptografia, token. E todos, a maioria, pelo menos os que a gente fez ou que a gente conhece, não armazena dados nenhum seu bancário no celular. Ele simplesmente captura esse dado, manda para um servidor, faz acesso à informação, você saiu e, por segurança, a gente não armazena nenhuma informação do usuário no celular. Qual o problema de aplicativos de banco? É o velho problema de usuário e senha. Então, em todo lugar, você tem que colocar a senha. A gente não teve no Brasil nenhuma situação ainda, pelo menos eu não escutei, de aplicativos falsos. Isso já teve lá fora. Então, se alguém lançar um aplicativo com o nome do Banco Itaú, Bradesco, ou qualquer outro banco, baixar da loja e você vai colocar sua senha. É o tipo do phishing que existe na internet. Então, isso no Brasil eu nunca escutei, não ouvi falar. E essa é uma vantagem da Apple, porque a Apple controla todos os lançamentos. Então, por exemplo, para um banco colocar lá que tem um aplicativo, tem que mandar o contrato social, tem que mandar uma série de informações. No Android, essa exigência já é um pouco mais branda. Daí o que a gente chama que a segurança para a loja de Android é menor do que na Apple. Então, o risco de vocês terem problemas de segurança na loja Android é maior. Não estou dizendo que existe, eu estou dizendo que o nível de controle é menor. Por outro lado, a gente tem uma série de problemas com a Apple, porque, você imagina se a gente erra alguma coisinha no aplicativo, tem algum bug, o cliente precisa mudar alguma coisa, eu levo, às vezes, até 7, 10 dias para aprovar uma nova versão do aplicativo. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.